Salve, aqui é a Dai. Como se diz em francês, você está com sede? T'as soif? T'as soif? Ou então, est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as soif? Ou então, tu as soif? Tu as soif? Esse é o vídeo de hoje. Não esqueça de marcar algum amigo teu que também quer aprender francês. Deixa aqui também nos comentários uma frase ou uma palavra que você gostaria de aprender em francês. Te vejo no próximo vídeo. Um gros bisou. À bientôt! Tchau!